Quando ouviu o apresentador falar o nome dela... Tatiana e Paulo Roberto! O coração da Tatiana disparou! Foi uma emoção assim, que é difícil explicar em palavras. Eu acho que até agora a ficha ainda não caiu, do tamanho da responsabilidade. Na verdade, eu me sinto extremamente honrada e feliz de poder representar o meu estado e agora o meu país. Também não é para menos. A goiana, que já carregava o título de Miss Goiás, agora foi eleita a mulher mais bonita do Brasil. O concurso aconteceu no último domingo, em São Paulo. No total, 26 candidatas concorreram ao título de Miss Brasil 2022. Com apenas 27 anos, a Tatiana é formada em farmácia e atua na área da saúde e da estética. Mesmo sendo apaixonada pela área da saúde, a Tatiana começou a carreira de modelo de 13 para 14 anos e sempre trabalhou em campanhas. E para este concurso, agora para disputar a coroa, ela teve pouco tempo para se preparar. Foram apenas cerca de três meses, Tatiana. Foi isso mesmo? Foi isso. Pouco tempo. Foi correria total. Mas, graças a Deus, no final deu tudo certo. E como que você se preparou? Porque a gente sabe que ser Miss não é só ser bonita, né? Não, é um conjunto, né? Tem toda a questão de alimentação, treinos, treinar passarela. Então, esse pouco tempo que a gente teve, a gente focou nisso. A jovem agora se prepara para levar toda essa beleza, elegância e simpatia para a fase internacional do concurso, que vai acontecer em agosto de 2023, em Punta Cana, na República Dominicana. Representar a tradição, representar um povo que luta, que tem garra, força para correr e conquistar os seus sonhos. Então, eu quero passar para o mundo isso.